Vou analisando, não sou do seu pai, não sigo no jogo, sem vida de paz, não sujo a canastra, sem cartão na manga. Eu sou Copa Esfora, eu nunca te arrui, eu sou Copa Esfora, eu nunca te arrui, a manchete da paz sem nenhum valor, não te faz um rei, nem te honra a espada. Eu sou Copa Esfora, eu nunca te arrui, eu nunca te arrui, nem 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 te arrui.